Olha, a luz dela é bonita, a maré é boa de contar O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar O barco de cá, tem música que o céu faz para amar O barco de cá O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar O barco de cá, minha vida é bonita, a maré é boa de contar O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar O barco de cá, minha vida é bonita e meu corpo, dança sem parar Bolinas! Amigos, eu compara mais Lá Vucita! Lá Vucita! Lá Vucita! Lá Vucita! Lá Vucita! Lá Vucita! Lá Vucita!